Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vulcões Info, onde exploramos o fascinante mundo da geologia e dos vulcões. No vídeo de hoje, vamos aprofundar em que é o vulcão Tauba, uma maravilha natural que desperta curiosidades cientistas e entusiastas em todo o mundo. Vamos começar nosso informativo de vulcões falando desse magnífico vulcão. O vulcão Tauba é um dos vulcões mais intrigantes e impressionantes do planeta. Vulcado usado na ilha de Sumatra, na Indonésia, ele é conhecido por suas histórias geológicas fascinantes e por muitas das maiores erupções de vulcões registradas na história da Terra. Pois é, ele é responsável com a maior erupção já mais conhecida do nosso planeta. Monte Tauba, o antigo vulcão localizado nas montanhas Parizan, centro-norte de Sumatra, na Indonésia, teve uma erupção maciça em algum momento entre 71 mil e 74 mil anos atrás, expelindo cerca de 2.800 quilômetros cúbicos de cinzas e lava. Esse evento é considerado por muitos vulcanólogos como a maior opção vulcânica de toda a história da humanidade. E alguns cientistas afirmam que ele levou o planeta a uma severa era glacial. Alguns cientistas afirmam que ele levou o planeta a uma severa era glacial, que quase causou a extinção dos humanos modernos. Outra estimativa é que o volume de margem expelido foi 70 mil vezes maior que o cubrivéia em La Palma. Pois é, vocês lembram dessa erupção mais recente? Foi 70 mil vezes maior. Então vocês imaginam, né? Foi para cobrir milhares de ilhas de La Palma. De acordo com os estudos, a primeira grande erupção foi 850 mil anos anos atrás. A segunda erupção está datada mais ou menos a 70 mil anos atrás, ou seja, em relação à primeira, segundo espaço foi bem menor, já que a outra foi considerada estimada mais ou menos a 850 mil anos anos atrás. E a segunda a 70 mil, ou seja, esse espaço entre as erupções diminuiu. E baseado nesse estudo, o vulcão top estaria atrasado para a próxima erupção. E de acordo com os estudos, algumas rachaduras foram encontradas. Mas pois é, se não bastasse o temor por Yellowstone e outro super vulcão da Califórnia, agora temos mais esse, sem contar o Honga Tonga, né? Por esse motivo, há um amplo estudo de monitoramento para tentar prever e traçar planos de contingência e evitar mortes. De acordo com a tecnologia que temos em mãos hoje, é possível, não digo prever, mas antes antecipar mais ou menos um grau de um percentual maior do que se era feito anos atrás, né? Estima-se que a temperatura na Terra por conta da sua erupção baixou em média, por ano, de 2 a 3 graus. Essas quedas podem ter chegado até 10 graus no hemisfério norte, depois da erupção. Para vocês terem uma ideia, os cientistas descobriram o início da erupção em países como a África, quase todo o hemisfério norte. Mais ou menos baseado com a elevação das cinzas e bloqueios raios solares, grande parte das pessoas acabaram morrendo pela inalação do dióxido de enxofre e cinzas, nas proximidades, principalmente, né? E o restante, infelizmente, pela fome, já que as cinzas do vulcão cobriram grande parte do planeta com isso e sem a luz solar, infelizmente, as plantas e os animais acabam morrendo. Quase causou a extinção do homem moderno. Ou seja, hoje nós somos descendentes do que restou daquela civilização pós-erupção. O vulcão Toba, ele é reconhecido como vulcão super-erupativo, ou seja, é capaz de produzir erupções magnitudes extremamente altas. Hoje em dia o vulcão Toba está adormecido, mas, como a gente sabe, a natureza é totalmente imprevisível. O vulcão, ele está sendo monitorado de perto. Eles utilizam uma variedade de instrumentos e técnicas para detectar qualquer atividade vulcânica em potencial, né? de garantir a segurança das comunidades próximas. O que poderia ocorrer com uma futura erupção, né? O vulcão Toba, ele tem uma peculiaridade, assim como tem Yellowstone, como teve Honga Tonga, e entre outros super-vulcões, como o Krakato em 1883, é problema de se ter uma super-erupção e com isso lançar uma grande quantidade de cinzas na atmosfera e com isso bloquear os raios solares. Então, o grande temor desses super-vulcões é esse, né? Porque as pessoas que moram ao seu redor sofrem um impacto imediato e ao redor do mundo com o passar do tempo e conforme as cinzas vão se espalhando pelo globo, pelo globo terrestre, pela atmosfera, e isso vai aumentando o impacto mais diretamente na agricultura, até mesmo nos próprios animais, né? Então, esse é o grande temor dos cientistas hoje em dia. E uma das curiosidades desse vulcão aqui é considerada a maior caldeira de magma do mundo. até hoje não conseguiu se estimar com total precisão o tamanho dessa caldeira, mas nenhum vulcão na face da terra tem uma caldeira tão grande quanto o vulcão Toba. Então, vocês imaginem só, né, pessoal? Um vulcão com uma caldeira desse tamanho, o que ele não pode produzir de erupção? Nessa outra imagem, historicamente, em termos de proporção, vocês podem ver o tamanho da última erupção, né? 75 mil anos atrás, em referência às outras já estudadas e documentadas. Chega a ser absurda a diferença. Podem ver aí o tamanho da erupção do Toba em relação aos outros. De acordo com essa imagem, vocês podem ter mais ou menos a noção se uma possível erupção poderia causar tsunami e as áreas que essa tsunami poderia afetar, desde a costa da África, da Ásia até a Oceania. Então, vocês têm uma ideia do que isso pode interferir, principalmente em termos de tsunami, fora os outros efeitos que a gente sabe, que é a suspensão de cinza no entorno do globo terrestre, a diminuição da temperatura e até entrar numa era glacial, né? Resumindo, pessoal, agora nos resta aguardar, né? A gente fica adiando as informações, a gente fica sempre em contato com agências do mundo inteiro, que monitoram vulcões, inclusive até terremotos, e esperar as últimas notícias e informações para que a gente possa trazer para vocês aí informações atualizadas e suprir a curiosidade de todos, né? Bom, pessoal, assim chegamos ao fim desse vídeo, espero que tenham gostado, aprendendo um pouquinho mais sobre esse vulcão. Comentem aí, se inscrevam, deem a opinião de vocês, eu sempre digo que a opinião e os comentários de vocês agregam muito ao canal, e isso nos faz trazer conteúdo cada vez mais de qualidade e informações mais atuais. Fiquem todos com Deus e até a próxima! Amém!